O evento iniciou às 8h30 da manhã no auditório da ANSOP com a participação de integrantes de grupos de discussões de todos os municípios do Sudoeste O primeiro Fórum de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná é uma promoção da ANSOP com quatro eixos temáticos saúde, educação, inovação e emprego As prefeituras, os órgãos públicos e às vezes até as empresas, as entidades a gente fica sempre apagando incêndio resolvendo problemas que surgem de uma hora para a outra E o objetivo do Fórum é justamente isso é nós sentarmos, conversar as pessoas que entendem dos assuntos as lideranças em cada área para fazer um planejamento para frente Não se trata aqui, diferente da carta do Sudoeste que nós temos pedidos já formulados pedidos de estradas, pedidos na agricultura, na saúde Aqui não, aqui são situações de como nós estamos e para onde nós vamos caminhar O Fórum segue com atividades e oficinas durante todo o dia e à noite a palestra com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson de Nóbrega Para o encerramento das atividades, a palestra com o jornalista Eduardo Bueno A participação é aberta a toda a comunidade Eu sempre digo, alguém que passou por uma inflação como ministro da Fazenda com 80% ao mês, deve ter aprendido muita coisa e está sempre muito atualizado Então vai trazer perspectivas de como vai andar a nossa economia para frente o que pode acontecer E para concluir no encerramento, Eduardo Bueno que é um youtuber, que é um jornalista muito polêmico que muita gente até tem às vezes criticado a vinda dele por posicionamentos ideológicos dele mas ele vem aqui tratar da história do Sudoeste da história da nossa região, da história do Paraná e contextualizando com a história do Brasil O Brasil o